Hoje é o dia mundial do cachorro-quente e o Brasil é o país que mais consome o sanduíche no mundo. Cada região dá aquele toque especial e sabores ao lanche. Uma das discussões mais polêmicas e que virou até meme na internet é a história do purê, tão comum para os paulistas, mas que em outros estados do Brasil, muita gente nem pode imaginar. Pão, salsicha e mais o que couber no sanduíche. Isso aqui é maionese, aqui é o cheddar. É assim, com muitos ingredientes, que a Caroline gosta de comer o hot dog. Tá gostoso? Muito. E não é só ela não, viu? O Brasil é o país que mais consome cachorro-quente no mundo. Receita que muda de acordo com a região. A variedade é tanta que é motivo de piadas e memes na internet. A rixa mais famosa entre paulistas e cariocas. Afinal, o hot dog é melhor com ou sem purê de batata? Em São Paulo, é indispensável. Com purê. Quem defende? Porque a gente tem hot dog sem purê, não existe isso. Um hot dog sem purê não é hot dog, né? O que dá liga em todos os ingredientes do dog. Aqui em Osasco, a gente não come sem purê. Já no Rio de Janeiro... Salsicha, molho e pão. Cebola, tomate, pimentão, alho, molho de tomate. Pão, salsicha ou então a linguiça sem muito molho. No máximo, queijo ralado, um milho, uma batata, tá legal. Aqui no Brasil, tem cachorro-quente sabor pizza, até com camarão. Mudou muito desde que foi criado em 1884 por um alemão que vivia nos Estados Unidos, chamado Charles Feldman. A simples ideia de colocar uma salsicha dentro de um pão logo se popularizou no mundo inteiro. Daí foi questão de tempo para a receita ganhar novas adaptações. Aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo, é difícil não encontrar uma barraquinha de cachorro-quente. Pudera, a cidade busca o título de capital do hot dog. Cerca de 600 moradores do município trabalham vendendo esse tipo de sanduíche. Os ingredientes são vários. Eu, por exemplo, vou comer, tudo bem, Vitor? Um completão, viu? Tem tudo aqui, inclusive purê. Mas purê é difícil para uma carioca. Eu vou tentar, vamos embora? O purê é bom, gente. Mas é isso, não tem como comer cachorro-quente e não se lambuzar. Estimava-se que por dia, em média, mil hot dogs eram vendidos em Osasco. Mas durante a pandemia, o comércio foi bastante impactado. A Núbia, que antes vendia cerca de 300 sanduíches por semana, hoje não passa de 100. Voltou mais fraco, hoje a gente vende menos. Esta lanchonete, que fica numa região nobre da capital paulista, participa de uma campanha de incentivo ao comércio de sanduíches. A ideia é estimular a venda de cachorros quentes durante a pandemia, o que fez o Daniel criar um lanche especial para o Dia Internacional do Hot Dog. O diferente está na maionese que vai com ralapenho. Ralapenho, que é uma pimenta tradicional mexicana, uma pimenta verdinha, que dá o toque, o sabor diferente no hot dog. Este outro estabelecimento carioca também é participante, e criou uma nova receita que leva salsicha empanada e peperoni. Com os melhores molhos do mundo, e a salsicha ficou incrível, muito gostosa. Tem um toquezinho de peperoni para dar aquele tchan final. Seja como for, a ideia é não deixar a tradição do cachorro quente se perder. Mas acho que eu vou comemorar, hein? Comer um cachorro quente hoje. Tchau, tchau.